Olha o caranguejo Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda, roda, roda Caranguejo, peixe é Oi, 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 oi Olha o caranguejo Olha o caranguejo Reggae Reggae music Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Olha palma, palma, palma Olha pé, pé, pé Olha roda